Amores, começando mais um vídeo pra vocês, não reparem porque eu tô de sutiã aqui e coloquei uma blusinha pra não ficar aparecendo então começando mais um vídeo pra vocês nesse canal e o vídeo de hoje é de cronograma capilar gente, eu sempre começo aplicando um pré-shampoo e o pré-shampoo da vez vai ser esse da Belly de abacate, gente, eu amo, vou ter que comprar mais um, ele é maravilhoso se você tiver dinheiro, investe, ele aqui na minha cidade tá 19 e pouco, quase 20 reais eu amo ele, gente, ele deixa o meu cabelo muito bem nutrido aí eu vou usar ele se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, comenta no vídeo aqui abaixo e não se esqueça de deixar o like e eu tô muito feliz que o meu último vídeo bateu quase 300 visualizações vídeo grande, né? bateu quase 300 visualizações eu fiquei apaixonada eu fico muito feliz, tipo assim, de você estar vendo o meu conteúdo, sabe? agora eu tenho que me arrumar rapidinho, aí eu vou hidratar meu cabelo aqui porque eu tenho que ir trabalhar daqui a pouco, tá bom? então é isso, bora passar pra shampoo e daqui a pouco a gente, depois do pré-shampoo, a gente vai lavar com o shampoo e depois a gente vai fazer uma hidratação que vai ser essa máscara aqui, da Fina Maria que é uma máscara de salão depois a gente vai vir com a hidratação e depois a gente finaliza com o condicionador gente, eu tô meio dormindo ainda me perdoe, tá? e é isso, então bora aplicar o pré-shampoo que a hora tá corrida eu tenho mais ou menos 40 minutos pra poder ficar pronta e hidratar esse cabelo que não podemos deixar de fazer o cronograma capilar então, gente, não tem desculpa não deixe de fazer o cronograma capilar e vamos ter cabelão na bunda e saudável beleza? então é isso bora acompanhar eu aplicando o pré-shampoo depois eu apliquei a máscara com vocês então é isso esse pré-shampoo no cabelo eu tô querendo comprar daquele de coco alguém já usou? vou comprar dele o pré-shampoo ele é mara aí o pré-shampoo eu deixo agir mais ou menos uns 15 minutinhos, tá? não deixo muito tempo não 10 a 15 minutinhos só pra proteger as pontinhas do cabelo mesmo e depois eu lavo o cabelo com o shampoo pode ser o shampoo da sua preferência aí que eu não escolhi o meu ainda vou ver o que eu vou usar aí você pode lavar o cabelo com o shampoo depois vem hidratando ele ó, o pré-shampoo ele é muito bom ele desmaia o cabelo, tá vendo? tá acabando, meu querendo comprar aquele de coco pra testar agora ai meu Deus do céu ó, que barato vocês veem o tanto que eu usei ó, eu passo bastante pra shampoo nas minhas pontas tô numa queda de cabelo terrível, gente ó, o tanto que cai ó enquanto o pré-shampoo vai agindo ele tem que agir no mínimo 5 minutos, tá? eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar agora eu vou fazer uma hidratação caseira aí eu vou usar esse Bepantol aqui Bepantris na verdade vou usar também esse da Belly de brilho aqui ele é na etapa de hidratação vou usar a vitamina A que também é na etapa de hidratação e vou usar soro fisiológico então bora fazer a misturinha aqui comigo pega aí o seu potinho e bora hidratar esse cabelo tá usando bem os fios pra penetrar bastante essa hidratação o cabelo fica maravilhoso com bastante brilho bem soltinho e a hidratação é responsável pra repor a água do nosso cabelo depois eu coloquei a toquinha esperei 15 minutinhos que foi o meu tempo de hoje ainda sobrou a hidratação então faça a quantidade que dá aí pro seu cabelo e meu cabelo molhado tava dessa forma e depois ele seco mostrei pra vocês então foi esse o vídeo espero muito que vocês tenham gostado meu cabelo não ficou com os cachinhos tão definidos que eu não finalizei bem e também eu tive que prender ele aqui na loja que eu tive que limpar a loja todinha hoje mas não deixei de cuidar do cabelo então cuida aí também beijinho até o próximo e até o próximo